E Arminio Félix Tá batendo o paredão? Porra! Tá batendo o paredão? Porra! Aumenta o paredão que chegou Arminio Félix Passa! Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro 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 O pichibu te mete O pichibu te mete O pitibu te mete O pitibu te mete O pitibu Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, 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 mete Quebra, porra O pitibu te mete O pitibu te mete Baxim, 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 baxim Pilazim Diretamente do Afeganistão Vem a bacuria Quebra tudo, pivete Vem boca, vem boca Tá um, empoca Bruga essa porra Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco, porra Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete teu cachorro Mete seu cachorro Bááááááááááááááu O pitibu te mete PTIONA Cajazeiras, Sussuarana, Vila Canária, Baixa do Tubo, Águas claras, todo mundo prepara, ela tá transando, ela tá demais Ai 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 Ai, 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 ai 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 Foda gostosa do cara Ai 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 Baixinha, 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 baixinha Não vou batalhar Calal da vez Calal da vez Não vou batalhar, prepara Um bola Calal da vez Calal da vez Toma galadinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Viola, 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 viola Coração de Maria Vem Tavão, vem Tavão, vem Tavão, vem Tavão, vem Tavão, vem Tavão, gruvando Vem Vixi Vem Boca, vem Boca, vem Boca Não vou badalar Cala da frente, cala da frente Não vou badalar O lance da gente Cala da frente, porra Viala, fiala, fiala, fiala Viola, 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 piscico, salspicha Deixa de besteira, deixa de besteira vida, deixa de besteira vida, deixa vai Deixa na madeira, deixa na madeira, deixa na madeira Deixa na madeira, deixa na madeira Deixa na madeira, deixa na madeira Madeira, 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 madeira Bigão, sanguíta, baci convidado e alquilou Deixa na madeira, deixa na madeira Velhas pragas, que deanta Deixa na matira, deixa na madeira As meninas da ladeira da montanha Marcando presença aí Tamo junto e misturado Essa menina tá demais Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Deixa de besteira, vida De besteira Deixa de besteira gostosa De besteira Cê tá na madeira É na madeira Cê tá na madeira Porra! Cê tá na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira Baixi, 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 baixi Pau da Lima, Sussu Aranha, Jardim Esperança, Vila Canária Tamo junto toda a minha tropa Rapaziada a marca de presença de Nova Brasil, Estrada Véber, Aeroporto É o Tromogi, amém do Paredão Vem gruvando, vem gruvando, vem gruvando, vem gruvando Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Luguerinha, safadinha, só quer marginal, só quer traficante Luguerinha, safadinha, só quer marginal, só quer traficante Vou te fazer uma proposta, uma proposta interessante PICANTE! 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 Picante, picante Seitando pra o picante, picante, picante Baixinho, 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 baixinho Vem Biladem, vem Biladem, vem Biladem Vem Psico, vem Psico É a banda dos pareidões, é o Minho Félix Chegando na cena pra bater tudo Aumenta essa porra Ela gosta de marginal Ela gosta de traficante Ela gosta de marginal Ela gosta de traficante Blogueirinha, safadinha Sou que é marginal Sou que é traficante Blogueirinha, safadinha Sou que é marginal Sou que é traficante Vou te fazer um apropósito Um apropósito interessante Seitando pra o picante, picante, picante Tentando pau, picante, picante Tentando pau, picante, picante Tentando pau, tentando pau, 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 pau Tentando pau, tentando pau, tentando pau Tentando pau, picante, picante, picante Tentando pau, picante, picante, picante Boca nela Batadna E a comunidade Felipe Camarão Tamo junto e vir jurado Tô na tropa de Natal, tamo chegando Daquele jeito, olha assim Arranho minhas costas quando passei com a tropa Treze no suporte e no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo sempre Fala baixinho! Ai preto! Fica de quarto! Ai preto! Fala baixinho! Ai preto! Fica de quarto! Ai preto! Fala baixinho! Ai preto! Fica o que é isso minha filha? Ai preto! Fala baixinho! Vai, 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 vai! E fala baixinho! Fica de quarto! Ai preto! Fala! Fala baixinho! Ai preto! Fica de quarto! Ai preto! Fala baixinho! Ai preto! Ai preto, ai preto Ai preto, ai preto Viola, 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 viola Minha pacorinha vai bitinho, vai bitinho, vai bitinho Broca, pivete, broca, pivete, broca, pivete Arranho minhas coxas quando passei com a tropa Trezei no suporte no bolso com várias notas Eu giov давando na minha foto logo cestas Fala, machim Ai preto Fica de quarto Ai preto Fala, machim Ai preto Fica de quarto Ai preto E fala, machim, bebê Ai preto Fica de quarto que é isso Fala, machim Fala, machim Fala, machim Fica de quarto Fica de quarto Fica de quarto Fica de quarto PURRA! Vá, 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 toma, 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 de quatro, 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 de quatro Hoje vai ter perereca do morro do sapo Hoje vai ter xerequinha do morro do sapo As batinha limpinha 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 porra As batinha limpinha vem com o morro do sapo As batinha limpinha vem com o morro do sapo Basti, 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 basti Viola, 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 viola É Mínio Félix, a mãe do paredão, a putaria não pode parar Representa geral minha beck Eu vou falar xereca, vocês falam buceta xereca Buceta Xereca Buceta Hoje vai ter perereca do morro do sapo Hoje vai ter xerequinha do morro do sapo As batinha limpinha 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 porra Vem com o morro do sapo Chega, 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 chega Git Bo rodo do sapo Bo rodo do sapo Bo rodo do sapo Boom rodo do sapo Vem com o morro do sapo P policy,ut policy,ut quelxi,ut quelxi,ut quelxi пой Meu cavaco de ouro, meu cavaco de ouro Eu fico e te avisei, eu fico e te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Eu fico e te avisei, eu fico e te avisei Quem mandou se apaixonar, vambora Tu hipnou, ele vem, 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 vem Quem é fino, ele vem, 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 Piscico, 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 piscico Broca tudo, pivete O cavaquinho estourado De todo o Brasil Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar, empurra tudo, porra Tu empinou, ele vem, vem que ele bateu Ele vem, empinou, sempre Um e um Dependou, ele vem, vem que de puxão Dependou, ele vem, vem que de guato Dependini, eu não vouồn. DIGUATO, 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 D demais. Ela é cabaço? Só se foi de minibau. O que é isso? Vou perguntar. Será que ela é cabaço? Será que ela é cabaço? Minibau. Será que ela é cabaço? Será que ela é cabaço, porra? Você senta na piroca Na piroca de aço Vai ser colocadinha Devagando a perfeição Vai ser colocadinha Devagando a perfeição Vai ser colocadinha Devagando a perfeição Vai ser colar Quebra tudo e pivete e vencão Vai 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 Bota na Chicago Bota na… Bota na행anna Bota na nosotros que la gusta Bota na joy Na jota, na jota, na jota que ela gosta Viola, viola, viola Psico Vou perguntar a minha banda Será que ela é cabaço? 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 Você está na piroca Na piroca de aço Você está na piroca Na piroca de aço Você está na piroca Na piroca de aço Você está lá Vai ser colocadinha De rodão no pepequinha Vai ser colocadinha De rodão no pepequinha Você coloca Te rodão no pepequinha Você coloca Tinha quebra tudo da mão Bota na jota, na jota, na jota, na jota, na jota, na jota que ela gosta Vai tocar, vai tocar, porra Bota na jota, na jota, na jota, na jota, na jota, na jota, na jota que ela gosta Vá, 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 bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva E pro rostão e... Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva Será que ela é cabazzo? Estrada velha do aeroporto, Nova Brasília, Droboji, Igrejinha, Rua da Vica, Vila Mar Estrada velha do aeroporto, Hermínio Félix, a favela vai lhe ser, porra! Convoca a tropa da sapeca, hoje vai ter guerra de gravide e paredão E sem tanta xereca Convoca a tropa da sapeca, hoje vai ter guerra de gravide e paredão E sem tanta xereca E vai ser soca, soca E tá pando a minha pê-pê-pa E vai ser soca, soca E tá pando a minha pê-pê-pa E vai ser soca, soca E tá pando a minha pê-pê-pa E vai ser soca Vá, 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 vá Tapa na chica dela Tapa na chica dela Vai, 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 quebra tudo, vindo, quebra tudo, vai, vai, vai Tapa na Checa! Tapa na Checa! Viola! 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 Salsicha! O que é isso, Salsicha? Piscicô Pelado nos recados Coloca a troca nessa peca Hoje vai ser guerra de grave de paredão E sem toda de xerota Coloca a troca nessa peca Hoje vai ser guerra de grave de paredão E sem toda de xerota E vai ser soca, soca E vai ser soca, soca E vai ser soca, soca E vai ser soca Vá, 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 porra, porra Dá pa Markttyka Parei Tira quando tem an NGO Dá tapa na checka dela Tava na tia cadeira E Gabi de Faredão Essas meninas tão demais O que é isso? Duas priminhas eu tenho Vou contar a história Olha só, olha só, vem cá Tenho uma prima chamada Rebeca Outra prima chamada Julieta Tenho uma prima chamada Rebeca Outra prima chamada Julieta Rebeca sentar com a xeraca Julieta sentar com a buceta Rebeca sentar com a xeraca Julieta sentar com a buceta Sentar com a xeraca 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 Tem uma prima chamada Rebeca Outra prima chamada Julieta Rebeca sentar com a xereca Julieta sentar com a xereca Sentar com a xereca Sentar com a xereca Sentar com a xereca Vá sim, 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 vá sim! Vou falar axereca, vocês falam buceta. XERECA! BUCETA! XERECA! BUCEPETA! XERECA! BUCETA! Tenho uma prima chamada, Zé É, Outra prima chamada... Tenho uma prima chamada, Rebeca! Outra prima chamada... Rebeca sentar com a xereca. Julieta, senta com a buceta Rebeca, senta com a xereca Julieta, senta com a buceta Senta com a xereca Senta com a xereca Senta com a buceta Senta com a xereca, minha filha Senta com a buceta 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 Senta com a xereca Quebra tudo boca Senta com a poxeraca Senta com a poxeraca Senta com a poxeraca Senta com a poxeraca Dá o solinho, dá o solinho O gás acabou Mas tem muita madeira Ela quer na madeira Deixa aí Fui cozinhar Miojo pra minha nega O gás acabou Eu não vou ficar na seca Fui cozinhar Miojo pra minha nega O gás acabou Eu não vou ficar na seca Ô novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira Ô novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira Cozinho na madeira Cozinho na madeira Cozinho na madeira O gás tá caro Cozina a madeira, cozina a madeira, cozina a madeira, cozina Viola, 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 vai, vai me lave Diretamente do Afeganistão, o homem bomba Vai me lave, hein O gás acabou, vou ter que cozinhar na madeira Essa menina tá demais, o que é isso? As coisas Fui cozinhar, miojo pra minha nega O gás acabou, eu não vou ficar na seca Fui cozinhar, miojo pra minha nega O gás acabou, eu não vou ficar na seca O novinha, eu não tô de brincadeira Se o gás acabou, eu cozinho é na madeira O novinha, eu não tô de brincadeira Se o gás acabou, eu cozinho é na madeira Cozinha a 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 madeira Na madeira, na madeira, na madeira, na madeira, na madeira Cozeu na madeira, cozeu na madeira, cozeu na madeira Sobe, lade, sobe, lade, sobe, lade O gás acabou, eu não posso deixar minha nega com fome Eu falei, Pivete, qual foi de mesmo? Pega a madeira aí, cozinha, que a gente vai fazer o rango Ela falou, ah, Hermínio Eu falei, o que é isso? Fui cozinhar, miojo pra minha nega O gás acabou, eu não vou ficar na seca Fui cozinhar, miojo pra minha nega O gás acabou, eu não vou ficar na seca Ô novinha, eu não tô de brincadeira Se o gás acabou, eu cozinho é na madeira Ô novinha, eu não tô de brincadeira Se o gás acabou, eu cozinho é na madeira Cozinho na madeira, cozinho na madeira Cozinho na madeira, cozinho na madeira Cozinho na madeira, na madeira, na madeira Cozinho na madeira, cozinho na madeira Quebra tudo, quebra tudo Na madeira, na madeira, na madeira, na madeira O que é isso? Cozinha na madeira, cozinha na madeira Cozinhou novinha Ela quer sentar na minha moto, viu? Tô de XRE na favela, parceiro Paredou na favela, hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e as práticas pra botar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coroa só acaba no outro dia Tu gosta de moto? Eu gosto Tu gosta de moto? Eu gosto Pra sentar na minha moto, te mostro como é que é Vai lá, vai voltar e te mandar XRE 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 O que é esse? Vale do lanche, paredão, jornalidor Brasil, é nóis, Saveiro Manicaca, paredão na favela, onde vai rolar, como que as blogueirinhas e as partes vai brotar, como de costume, vai rolar balinha, a ideia do coroa só acaba no outro dia, tu gosta de moto? Eu gosto, eu gosto Vai sentar na minha moto que mancha como é que é Vale, vai botar em cima da CR Botada, 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 botada Ela quer sexo no paredão, viu? Ela quer sexo no paredão Ela quer sexo Ela quer transar Ela quer transar Sexo, sexo, sexo 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 É Minho Félix Vai bater no paredão É a troca do Serrote Vai, vai, vai Sexo, sexo, sexo Quero transgar Sex, sex, sex Viola, 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 viola E a tropa do serrote, Hermínio Félix Paredões do Tromboji, aumenta tudo Sex, sex, sex 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 Sex, sex Zé Paredão Zé Paredão Sex, sex, sex Sex, sex, sex Sex, sex, sex Eu quero é gostar Eu quero é gostar Eu quero é gostar Sex, sex, sex Sex, sex, sex Sexo, 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 sexo Só percussão, 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 percussão Da minha conga, tá one, quebra tudo, pivete Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Da minha bacurinha, vitinho, 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 vit Na minha batera, timãozinho, foi feito Queba, pivete, queba, 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 queba Vem cá, vem cá, vem cá, vem Seco, 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 se Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje é sexta-feira, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria, 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 putaria Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Tô na tropa de Natal, vem vem Vai putaria, vai putaria Putaria, 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 putaria Putaria não, putaria sim Só bilade, só bilade, 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 bilade Hoje é sexta-feira, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje é sexta-feira, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria, 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 putaria Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria, vai putaria, vai putaria, vai putaria Toma, 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 toma E a mim nunca ninguém Botaria, não, botaria assim Botaria, não, botaria assim Quebra, 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 quebra Va, 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 va Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem